Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, 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 vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, já vem 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 Vamos, 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 já vem 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 Vamos, vamos, a ver Vamos, vamos, a ver Vamos, vamos, a ver Vamos, vamos, a ver Vamo, vamo, chapéu 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 Vamos, vamos, já vem 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 Amor, Amor, Amor 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 Amém. 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 Amém.